Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza mano? Se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo também, compartilha com seus amigos galera, porque é um vídeo sobre um evento aqui que tá top demais no Free Fire Então compartilha com todos os seus amigos que jogam Free Fire mano, olha só o evento, volta às aulas 2, beleza mano? Aqui já mostra galera, nesse banner, como que a gente vai fazer pra tá pegando aqueles tokens né mano? Que é o do elemento terra, água e fogo, entendeu? Então mano, tá simples e bem fácil galera, beleza? Tá simples e bem fácil aqui de conseguir pegar tudo certinho aqui, beleza? Eu vou tá mostrando pra vocês galera, como que a gente vai fazer pra tá pegando, tá mano? Tem a data, pra gente tá podendo coletar as coisas, no caso aqui mano, como vocês podem ver, esse token vermelho aqui galera, a gente já tá pegando ele, eliminando os oponentes, entendeu? Através das kills, você vai eliminar os oponentes, beleza? Pra tá pegando esse token vermelho, mas a diferença dele galera, que vai tá disponível apenas no dia 9, beleza? Do dia 9 ao dia 11, então vai ser dia 9, dia 10 e dia 11, 3 dias pra você tá pegando esse token vermelho aqui, tá ok? Então provavelmente quando chegar lá no dia 9, eu posso tá gravando um vídeo galera, coletando aqui esse tokenzinho vermelho, tá bom mano? Então no caso esse vídeo eu tô gravando hoje no dia 5, tá? Tô gravando hoje no dia 5 e é quase 1 hora da manhã que eu estou gravando aqui, beleza? Então provavelmente nesse horário não tá disponível ainda pra tá coletando esses tokens, mas depois a partir das 4 horas da manhã, a gente já tá podendo coletar esse token do elemento terra e o da água, tá? Agora esse vermelho galera, que é pra gente pegar as skins das armas e também o pacote diabo rosa, é só com esse token da chama aqui, só com esse vermelho, que vai tá disponível apenas no dia 9 Aí você fala, ah Jeff, você já falou isso 3 vezes que vai tá disponível no dia 9 É que tem uma galera que não entende mano, aí depois vai ficar dando um dislike no vídeo, vai ficar xingando aí e falando, ô Jeff, eu não tô conseguindo pegar o vermelho não mano Então eu tô falando galera, só dia 9, tá bom? Só dia 9 pra tá pegando esse vermelho aqui Aí você pode ver, jogando partidas a gente pega o de água e fazendo login diário a gente pega o da terra Deixa eu tá clicando aqui, vamos ver se já tá disponível ou não? Não, provavelmente a partir das 4 horas da manhã, tá bom galera? As 4 horas da manhã vai tá aparecendo uma outra aba aqui né mano, que vai ser os desafios, tá bom? Pra gente tá fazendo ali o login né, e também os desafios pra tá podendo coletar esse da terra aqui ó, tá vendo? Pra tá podendo coletar esse da terra aqui, beleza mano? Então como você pode ver galera, é simples e fácil mano, pra tá conseguindo pegar né, esses tokens, não é nada difícil Deixa eu ver o nome desses tokens aqui, cadê? Deixa eu ver o nome dos tokens aqui Ah, marca do oceano, eu tô falando token, mas é ó, marca do oceano, aqui ó, marca da terra Esse aqui, marca das chamas, esse marca das chamas foi o que eu falei pra vocês que vai vir no dia 9 né, que vai ser mais difícil mano Porque a gente vai ter que ficar aguardando aí 4 dias, para poder tá pegando Aí vai poder pegar esses skins das armas né, e por último aqui, a skin pacote diabo rosa Entendeu? E todos os eventos sempre assim né galera, eles deixam as coisas boas por último, claro mano Mano, senão ia ficar muito chato você entrar no jogo e coletar skin Não, tem que esperar alguns dias e ir jogando, entendeu? Eu acho até melhor assim mano Enquanto isso, só vai ter como a gente pegar esse, essa granada aqui né Mas esse verde aqui galera, só tem como pegar 5 por dia desses tokens aqui Então provavelmente só amanhã no dia 6 que a gente vai tá podendo pegar essa granada, entendeu? E também ó, o ticket diamante também, e esse ticket de Iron Royale também né A gente vai tá podendo pegar só 5 por dia Então o evento começa de 5 até o dia 11 Então vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 dias, 1 semana Em 7 dias galera, com 5 tokens desse vai ter 35 Então mano, 35 Credo, vai dar pra pegar só 3 tickets de diamante Nem isso galera, porque você escolhe o ticket de diamante, ó a skin Você vai gastar 10 na skin no caso né ó Você vai gastar 10 na skin Aí você vai ficar sobrando 25 Vai dar pra pegar 2 tickets só de diamante Credo Só isso véi, só 2 tickets vai dar pra pegar Ah, mas beleza né mano, beleza, fazer o que? Fazer o que? Agora esse da água aqui ó, com certeza Vai dar pra pegar mais né, esse daqui marca do oceano Com certeza vai ter como pegar mais né Então galera, esse foi o vídeo mano Só explicando aqui mais ou menos como é que vai funcionar Tá bom mano? Só explicando mesmo como é que vai funcionar Porque tem pessoas que não vão acabar entendendo ali, beleza? Direito, então só pra me explicar, deixar tudo esclarecido aí tá? E avisar que a partir das 4 horas da manhã vai estar disponível aí Pra tá fazendo uma coleta aí Desse estoque aí né, dessas marcas do oceano e marcas da terra E o vermelho só no dia 9 mesmo Beleza? Só pra confirmar Então nós tamo junto, muito obrigado E até o próximo vídeo galera Metralho de like aí hein Falou